Olá, turma, tudo bom com vocês? Turma, hoje nós vamos dar continuidade com o nosso conteúdo de redação. Vamos fazer a conclusão hoje, certo? Hoje nós vamos fazer a correção sobre os recursos de linguagem no nosso publicitário, tá certo? E vamos concluir para o nosso próprio, tá bom? Então vamos lá, gente. Aqui, gente, nós fizemos esse aluncio aqui, vou mostrar para vocês aqui no vídeo, vocês podem ver esse aqui. Aqui, falando sobre a questão da linguagem verbal e a linguagem verbal. Nesse primeiro exemplo, nós temos a linguagem verbal aqui, relacionada com dados da sua filha, do teste de pesquinha até os meses, e elas ficaram até as delas. E aqui nós temos o segundo, nós temos o fato de quê? Vai na parte, não, não para, abandonar a Atlântica, aproveite enquanto tem nada, certo? Então, são esses dados aqui, vocês, se vocês não tiverem conseguindo fazer, eu tomo muito de vocês também, tá bom? Então, vamos lá, gente, ó. Então, aqui serve os adosinhos em questão das questões. Primeira questão, qual é a relação entre o texto verbal e a linguagem da linguagem verbal? Então, aqui, a linguagem verbal, eu estou falando desse adosinho aqui, falando sobre a questão da infância, da adolescência, nos cuidadosos da R&D. Certo? Então, aqui, o texto da imagem, a referência ao período da adolescência, fase do desenvolvimento, cuidado pela pediatria do hospital. E o curativo do tênis faz referência aos cuidados propiciados à criança pelo hospital. Então, a relação que se estabelece no texto verbal e na imagem, são esses dois subversos, tá certo? Segunda questão, identificamos lá as duas expressões que, nesse contexto, conferem um pouco. Que sentido elas expressam? Então, as duas expressões são o quê? De teste de pezinho, aos pés dela, certo? São essas duas expressões, teste de pezinho, que vai referência, especificamente, aos dois momentos da vida, de uma menina, ou seja, nascimento e a adolescência. Quem diz a faixa etária que ela, é, a faixa etária que a alta perinela no hospital atentivo, o pôr, o decorrer da minha cabeça, vai ser duas expressões. Principalmente, na expressão, de cara aos pés dele. O quê? É uma referência que precisa a adolescência. É o que eu jogo, eu sou peça dele. As primeiras experiências são maiores. Certo? Terceira questão, qual é a ideia que eu jogo um anúncio publicitário B? Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de um anúncio publicitário B, nós estamos falando de um anúncio publicitário B, nós estamos falando de um anúncio publicitário B, né, gente? Da apresentação da árvore. Então, a ideia de quê? A ideia é que, se não cuidarmos do meio ambiente, ficarmos sem ar, o recurso fundamental para a nossa sobrevivência. Quarta questão, qual é a relação entre a faixa principal e a imagem do anúncio publicitário B? Então, a relação entre a faixa principal, você já percebeu, que ela está dentro do canto da torneira e a imagem, certo? Então, as árvores e a bota da torneira amagreirada, repostam a ideia do desmatamento na mata atlântica. A imagem da torneira, ela está aí com a expressão, lavar as mãos, presente no texto verbal, sujeitamente o homem está tratando e com o desenho na escassez, tá? Certo? Quinta questão, no anúncio B, a expressão lavar as mãos foi empregada com um novo sentido. Explique a determinação. Por que, gente, com um novo sentido? Por que? Essa expressão já perto do sentido. Por que? Se refere tanto a lavar as mãos no sentido literal, no sentido real, quanto ao sentido de vez que a situação com o desenho, o sentido de figurado. Ou seja, lavar a mão, não está vendo, está acontecendo, mas a pessoa finge que não está vendo, não tem nada a ver, certo? Está acontecendo no sentido. Seja questão, para atrair a atenção no público alto, os anúncios A e B, eles aberecem uma comunicação mais próxima e direta com os destinatários. Em pregando palavras, as expressões que sugerem o diálogo. Quais são essas palavras e as expressões? Describem, então, a gente, no anúncio A, o termo, suba, no anúncio B, a expressão, barabá e aproveita. Essas expressões sugerem o diálogo com o menor autor, visto que não está implícito o programa de você, tá certo? Sétima questão, quem estamos anunciando nessa campanha? Então, no anúncio A, nós temos um hospital samadino, vocês podem observar na louca, lá embaixo. Anúncio B, o dado são mais sólidos na nossa, também vocês vão observar na louca que tem. Oitava questão, qual é o principal com esses anúncios? O anúncio A está destinado à paz, o que vocês sempre quiserem, que aconteceu. As quais foram precisar de atendimentos médicos. E o anúncio B é destinado ao público em geral, que devem ajudar a economizar a água, consequentemente, o dado dele é o químico. Lembra, os anúncios publicados assim, então, nós temos um anúncio, gente, aqui. Nós temos esse primeiro anúncio. Tire você na sua própria rotina, certo? Aqui nós temos o anúncio A, tá bom? E nós temos o anúncio B, eu falo aqui na Bahia, nessa terra. Quais são as produções que você vai anunciar? Então, na primeira, a academia, a campanha-atleta. Vocês podem observar aqui no isola, por baixo, no marco, na terra. E na cintura, você também vai ver na Bahia, no que não é. As sandálias Bahia, mas que é isso, finalmente. Bem, quem está usando esses anúncios? Como você identificou? O anúncio do cartaz A, a empresa campanha-atleta do cartaz. B, e B, a empresa Bahia. É possível identificar o anúncio que ela apresentou ou com marca, no canto inferior ou direito dos anúncios. C, aquele com o qual cada um dos anúncios é destinado. De que forma é possível concluir isso? Então, o anúncio A é destinado a pessoas sedentárias, pois, em grado de uma academia esportiva, o anúncio é destinado a organizadoras pelo produto anunciado, com as sandálias completadas em cristais. Certo? Então, A, B, a linguagem utilizada em cada um dos estados, e a linguagem é utilizada em cada um dos estados e o anúncio é a linguagem que é utilizada em cada um dos estados. O anúncio é o que é pesquisa e é sujeito para uma presença de lidar mais um dos estados eventualmente. Então, aqui nós estamos aposentando os estados, e é o que está adequado ao consumo. Porque ele busca adequado ao Jean Luciana, no call, do que está sujeito. É, quais os recursos apresentados na página 146 São presentes nesses anúncios? Então, na página 146 Vocês gostam de falar de quê? Nós estamos falando dos anúncios Que foram dos exemplos de recursos linguagens Que foram, nós estudamos, tá certo? Recursos linguagens Então, a gente olha A palavra pedido, óbvio, pedido e apelo Palavras e expressões que fazem referência ao levantador De maneira familiar E palavras pedido e estrangeiras Tá certo? Esses foram os recursos que foram utilizados É, agora eu sei que é significado Inclusive, se você respondeu na caixa anterior Então, para você, por exemplo, gente Palavras que eu digo, óbvio, por exemplo Pedido e conselho, tini, pá Tini, palavras das pessoas que fazem referência ao levantador De maneira familiar Você, palavras pedido e estrangeiro Rindo, rindo, certo? Temos a nossa correção, gente Agora vamos falar um pouquinho sobre É, o planejamento que vocês vão fazer Para produzir o anúncio para visitar Gente, vou deixar claro aqui para vocês Eu vou deixar o espaço para vocês colocarem O anúncio de vocês na prova Mas, quem desejar fazer No computador, recursos gráficos O recurso que vocês quiserem Pode fazer Quem quiser fazer a mão Também Mas, eu quero que insira imagens Porque vocês vão fazer o anúncio E você vai anunciar o produto Vocês têm que escolher uma imagem Referente que vocês vão utilizar Então, mesmo que vocês não façam o computador Façam a mão mesmo Mas, tem que ter imagens, tá certo? Não imagens desenhadas Eu vou deixar claro isso, tá bom? Então, vamos lá Vocês vão fazer a preparação Porque vocês vão escolher para fazer Qual o vídeo aditivo de vocês Então, vocês vão vender que produto Eu vou vender o que? Um amor? Eu vou vender saudade? Eu vou vender biscoito? Eu vou vender o que vocês escolheram Mas, vocês, lembrem-se que Se eu vou vender isso Vocês vão observar Vamos criar uma logo marca Lembrando que a logo marca vai ter o que? Qual a ideia da logo marca vai ter que vocês Vão criar uma Que tenha sentido Com o que vocês vão vender Por exemplo, se você não faz A vida de um produto de roupa Que não é possível com um nomezinho Por exemplo, de uma loja Vocês vão usar a criatividade Tá certo? Então, o esgoto Vamos lembrar que o que eles vão vender? Uma frase impactante Uma frase impactante Uma frase que tenha Que busque o alternator Ou a pessoa A querer comprar o produto Tá certo? Utilizar uma coisa que motiva as pessoas A desejar o produto Então, vocês vão dizer Esse produto é bom Esse produto é isso Vocês vão buscar Esse argumento Para que a pessoa possa Possa comprar o produto Que vocês possam Consumir o produto Que vocês vão fazer Então, a página errada Do texto Então, eu tô falando de quê? Eu tô falando da frase impactante Eu tô falando do produto Que vocês vão utilizar O texto que vocês vão escrever Pra você dizer que esse produto é bom A página vai lá Que tá falando de quê? Da imagem, né? A imagem Tem que ter a imagem Tem que ter a imagem Pra vocês Fazer o valor Que você está com vocês Então, vamos lembrar Então, você primeiro Eu vou escolher Qual eu vou vender o quê? Eu vou vender Não só a vida Mas vocês vão lembrar Com os principais Eu vou dizer Não apenas pra vender o produto Mas os fins Que não sejam fins lucrativos Ou seja Buscar que as pessoas Possam ter consciência Relacionar a natureza Entender as assuntos Que estão relacionados Com a sociedade Tá certo? Então, eu vou você Vou escolher isso também Vocês depois escolher Mas eu queria mais que fosse Sobre produtos Tá bom? Aqui, eu vou dizer o seguinte Como produzir, né? Como eu vou produzir O meu anúncio? Vocês se imaginam Não dividem com vocês Como eu estou passando Pra vocês aqui De nomeia Sucinta Mas não dividem com vocês Vem todo A preparação Pra vocês Fazer o anúncio De vocês Então, agora Depois de ter que Você levantar As assinças As assinças do anúncio Começa a produzir O ex-bostê Para os meus alunos A arreglação Então, primeiro Não seja que eu estou Enjanto E nos chamar De anúncio Ou seja Eu tome a imagem Pesquisada Vocês vão ver Se que está em mar Na internet Certo? B No canto inferior Esquerda A folha Coloca logo Marca Que próxima Ela esvolva Logro Marca Vocês vão sinalizar Por exemplo Se fosse Um logo De Uma Vocês De produto Vocês vão criar Ou seja Esse produto E anúncio Louro Lembra Que é aquela frase Impagante A frase De impacto Deve aparecer Em destaque Em cores E vezes Expresso De questão De atenção Do leitor Nesse texto Deve ser apresentada As principais Fantagens Para aqueles De um adulto E organizar As danças De forma Atreve De um adulto De um adulto Então Ela não vai ser O seguinte Então Vocês vão procurar Vamos vender Para o Doutor Eu vou vender roupa Então Vocês procurem A roupa Um exemplo Qual é a roupa Roupa Globo de roupa Procurem Eslopos Vinha Que é Que é Que é Que é Que é Que é Identificar A empresa Para vender O que vocês Vão Cetar O Eslopo Que é A frase A parte Vocês vão criar Um textozinho Mais Provenido Por que Que esse produto É bom Por que Que é Muito Tá Certo E vou Colocar Até que Está lá No Nato Certo Gente Qualquer Duvida Vocês Me Procurem Certo Então Não deixem Fazer Porque Vou Saber Mais Parte Da Prova De Vocês Tá Bom Então Um abraço Até A próxima Hora Bom